Você chega pra uma pessoa amiga sua e fala assim, onde é que você vai hoje? Aí você fala assim, cara, então, eu vi um negócio de ET. Ah, que legal, lá onde? No meio de uma floresta escura, sem luz. Aí eu vou encontrar um cara que eu nunca vi na minha vida, eu sozinho com a minha mulher, e lá sozinho com essa pessoa que eu nunca vi na minha vida, ele vai me apresentar os ETs. O máximo que você faria como amigo era dar um remédio à pessoa apagar e não ir, ou amarrar ela dentro de casa, num tronco, botar uma camisa de força. Mas a gente não teve esse amigo e a gente foi. Eu e Karina, nós fomos. Que roubada é essa que você meteu a gente? Não, deixa eu explicar uma coisa, eu não meti você em roubada nenhuma. A gente veio a ser dona e a gente dava assim, top 10 melhores coisas pra você fazer em ser dona. Tava lá, conversar com o Mike, que é um cara que fala sobre os ETs, teoricamente aqui aparecem ETs. A princípio, nem o Mike apareceu ainda. Mas a gente vai encontrar ele em algum lugar. A gente está no meio do nada, num escuro breu. Ó, ele tá lá, tem uma luz verde, tem uma luz verde ali, se tem luz verde ali, verde verde... Mas olha só, a estrada eu acho que é por aqui, ali você vai entrar por dentro do mato. Só tem a gente aqui. Olha ali, Michael! Tá ali o Michael, o Michael daquele filme, igualzinho o cara do De Volta pro... Michael, meu amigo! Hello, hello! Thank you very much, sir! So good to see you! Good to see you, it's a pleasure to meet you! And how did you start with that? You always start about that? It's a lifelong story. It began when I was two years old. Wow! I was gifted all mathematics through analytical geometry. It is creator's language. Oh, it's amazing. Mathematics. Mathematics? It's true everywhere in this universe, in this verse, that math. I'm able to tell you what's gonna happen three years from now. Oh, nice, nice. The only thing that has universal truth is mathematics. And we are able to see now? Can we see a little bit of this part? I don't want to go ahead and break out the... Military Classified Night Vision. That's it? These goggles, you can't take back to Brazil. Okay. They're classified. Oh, that's amazing. They're able to see spacecraft a thousand miles on it. Do you know in kilometers how much is one thousand miles? Eight over five, so that would be... You know, roughly, 1850... No, that'd be about 1600 kilometers. 1600... É quilômetro pra cacete. Ele que é o matemático aqui, é longe pra porra. Let's see! All right. Okay. Ele tem umas frases de efeito muito boos. Ele diz um monte de coisa, mas não diz porra nenhuma. Eu achei isso muito interessante, porque aí é muito fácil. Eu disse, tá bom, Michael, vamos seguir. Eu tava querendo acreditar, eu queria ver a ET. Mas aí o binóculo de Michael, ele pegou, botou. Aí começou a mandar a gente olhar pro alto. Ele ficava vendo tudo verde. Estrelas. Vemos estrelas. E aí ele falou assim, ó, passou. Era um avião. Era um avião, com certeza. Mas a Karina tava querendo ser fofa. A Karina tava ali. Ela falou assim, ah, mas irmão, tô aqui. Eu vou ver a ET também nessa porra. Ela falou, tô vendo. E eu olhando, olhando pra mim, não tava assim, amor, não tô vendo porra nenhuma. Ela falou assim, não tô lá, andou. E a gente ali tendo que achar aquilo tudo bacana, porque távamos sozinhos. Se o cara resolve sequestrar a gente, ele abduzir a gente, não, os ET abduzir pra dentro daquela camburão que ele tava lá, ninguém mais encontrava a gente.